Vim aqui com o amigo do Tenente-Coronel Mauro Cid, não pretendo nem entrar, vim transmitir uma mensagem de apoio irrestrito a ele. Sou pai de três meninas, assim como ele. Hoje completa 70 dias que o Tenente-Coronel está preso, sem nenhuma razão aparente, sem nenhuma denúncia, para que ele se mantenha na prisão preventiva. Inclusive, com parecer contrário da PGR, que inclusive se manifestou pela soltura imediata dele. A gente entende que a Justiça deve ter o devido processo legal, o princípio da ampla defesa, que os culpados sejam punidos. Não me parece esse o caso do Tenente-Coronel Mauro Cid. Qual?